O Galax, bem ou mal, o branco, fala aí, eu rolei pela Vila Madalena, tá com ele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, bom dia. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos tirando o tempo. Os caras estão fofocando aqui da gente zoar na Vila Madalena com os carros. Mas hoje a gente vai começar o vídeo da parte... Desculpa, Marcos. A gente vai retirar o... A gente não, eles aí, ó. Vou retirar o tanque de combustível pra eu adaptar o cash tank. E a gente vai ver se hoje a gente consegue já fazer a linha de combustível. Ou pelo menos deixar muito bem adiantado. Já tá chegando a data aí do Ricardo Grada, nosso amigo aí eletricista, pra vir fazer a parte elétrica desse Opala. E a gente vai deixar, tipo, tudo o mais pronto possível. Pra quando o Grada terminar, ficar faltando, basicamente, a embreagem e o freio. E se o senhor não conseguir acabar isso antes, essas duas adaptações. Como você tá se sentindo aí dentro do porta-mala, hein, Felipe? Cabe mais uns quatro de fundo aqui. Bom, os caras vão tirar o tanque aqui e eu tô só na aguinha aguardando eles tirarem o tanque. Agora a gente vai adaptar o cash tank aqui no tanque. Essa é a parte de baixo e a parte de trás do carro. Então eu vou recortar aqui pra encaixar o cash tank aqui. Soldar e... Depois pintar e montar no carro. Então, primeira coisa agora... Pegar o rasga-mão aqui e... Certo? Pessoal, isso aqui é a janela do futuro, ó. Agora a gente... Entra aqui esse camarada aqui, ó. O interessante é cortar sempre o mais justo possível, que aí você sofre menos... Pra soldar. Legal, né? Bora soldar. E é bom, hoje o dia tá 40 graus. Vai ser uma delícia soldar. Pessoal, pensa só o seguinte. Entre o último take, que vocês viram agora há pouco, que tava eu, o Marcos, a gente soldando e cortando o tanque velho e enferrujado do Marcos, podre, que não serve nem pra sucata, serve pra teta. Passou meia semana e a gente comprou um tanque novo de plástico, já com cash tank. Então a gente não vai usar mais o tanque. Então tudo isso que a gente tava fazendo serviu como experiência, hein, pra gastar um pouco de gás. Já mostraram o tanque novo? Não. Não, a gente já vai mostrar já e inclusive o Marcos já colocou no carro dele. Falta só prender, né? É. Agora, o que que eu tô fazendo? Eu tô tirando a tampa de válvula aqui do motor, porque eu tô fazendo a linha de combustível e essa linha de combustível vai ser... Pega uma abraçadeira lá pra mostrar pro pessoal. É uma mangueira de combustível que a gente usa pra injeção eletrônica, que ela tem uma durabilidade muito melhor e aguenta muito mais pressão. E esse tipo de abraçadeira aqui, ó, envolvida com borracha, a gente vai fixar em todo o caminho por onde vai a mangueira, pra mangueira de combustível passar no meio, pra ela não ficar pendurada, nem amarrada com enforca gato, igual tá o meu Galaxy Beige, porque afinal eu preciso fazer isso lá também. E a parafusação, ela é feita com aquele rebite com rosca que eu falei pra vocês. Só que pra eu conseguir rebitar aqui nesse furo que eu acabei de fazer, a tampa de válvula tá atrapalhando, então... Aí, Marcos. Ó, deixa ele pontar a cabeça, por causa do óleo que tá aí. Sim. Olha só que legal. Os balancinhos da Procomp, que eu importo, aqui no cabeçote do Marcos. Bonito. As molas próprias, pratos de mola próprio, os parafusos pra balancinho ARP, os calços de mola que eu tive que fabricar aqui, ó. Um por um. Um por um, cada um de uma altura diferente, pra poder ajustar a carga de mola e todos ficarem com a mesma carga de mola. Muito legal. Bom, agora eu consigo rebitar. Bom, assim eu espero, né? Já que... Eu tirei a tampa de válvula. Esse esquema desse rebite, ele é muito maneiro, né? Pega um parafusinho aí, Allen preto, desses novos que eu comprei, e uma chave Allen própria pra esse... Pra esse parafuso. Isso. Aí, pessoal, depois de rebitar aqui, ó, eu tiro a ferramenta, o rebite tá aqui, chave Allen, parafuso, aí, ó, olha que bacana que vai ficar. Eu passo o parafuso por aqui, ó, e rosquei a mangueira de combustível. E aí, eu vou fazer isso até o final do carro, até lá atrás, aonde a mangueira vai ficar fixada. Eu não necessariamente preciso colocar uma abraçadeira que a mangueira fique presa, pode ser que eu possa colocar uma que ela fique presa, tá vendo? A mangueira, ela é flexível, isso vai de acordo com o lugar. Tem lugar que a gente não quer que a mangueira se movimente, a gente pôr uma abraçadeirinha menor na medida da mangueira. Essa aqui é um pouco maior. Agora eu vou colocar mais uma abraçadeira aqui. A gente quer deixar sem descer pra lá, vamos fazer ela passando aqui, ó. Vou pôr mais uma abraçadeirinha aqui. Tá vendo? Lembrando que aí ficava o suporte da bateria. É verdade. Esse carro, 1976, a bateria ficava aqui e a gente passou ela pro porta-mala. É verdade. Aí teve o trabalho do valsinho aí de pislaria e tudo. Aqui assim, Marcos? Acho aí. Aí tá bom. Bem nesse cantinho aqui, né? Sim. Tá ficando top, hein? Ah, padrão WT, né? WT, pô. Vamos pôr a tampa de válvula de volta? Pessoal, aproveita agora e dá um pause no vídeo. Vai pegar um copo d'água pra você. Faz bem pros rins. Quer pra mim dar uma pausa? Ah, tá. Pessoal, pô. Daqui a pouco eu hidrato os meus rins, então. Nossos rins. É. Porque os seus rins também são meus. Ah, tá. O rin é caro, hein? Agora a gente fixa aqui a tampa de válvula novamente. E não adianta... Ah, depois eu aperto. Depois tá vazando óleo do motor não lembro pro que que foi. Aí, pô, esqueci de apertar a tampa aquela vez. Então já tem que parafusar agora. E vocês viram que... É de um acesso. Obrigado, Marcos. Vocês viram que é de um acesso bem simples, né? Pra tirar e pôr tampa de válvula. De repente, pra posteriormente fazer um ajuste nas válvulas. Não tá apertado, né? Que não vai mais nada, né? Aqui, Marcos? É, quando tiver uma MSD, aí coloca aí o módulo, né? Sim. Ah, eu colocaria lá dentro do carro. É, pode ser o módulo lá dentro também. Tem a bobina também, né? Mas tá espaçoso, né? Aqui assim. Fica bonito. Fica legal. Fica limpo, né? Harmônico. Aqui também. Por mais que tenha a mangueira aqui, tá bem harmônico. É. Tá bonito. O meu Maverick, antigamente o módulo MSD ficava aqui fora. Mas eu tenho preferido instalar componentes eletrônicos sempre longe da caloria. É melhor mesmo. Principalmente a bobina, né? Tudo. A bobina não tem muito o que fazer porque o cabo de ignição, se o distribuidor é aqui na frente, você não vai fazer um cabo de um metro. Mas no caso do seu carro, quando o distribuidor estiver aqui, dá pra deixar a bobina dentro do carro. Sim. Porque o distribuidor é bem colado no corta-fogo, né? Sim. É que pra quem não entendeu, esse distribuidor rei, ele já tem o módulo de bobina integrado. Ah, é dois em um? Tudo bem. Três em um. Três em um. Três em um. Pode guardar aí. Aí sim. Pode deixar aí. Bom, agora a gente volta a furar aqui a... a lataria. Dá mais um rebitinho que tá aí? Já fora. Isso aí. Ó como é que funciona, pessoal. A gente rosqueia o rebite aqui, ó. E na hora que eu aperto, ele encolhe assim, ó. Ele estufa e trava dentro da lata, ó. Eu aperto mais. Agora eu tiro fora. Olha que legal. E tá pronto o sorvetinho. Mais um parafuso Allen. E a chave Allen tá aqui. A chave ainda fica pegando isso. E a gente vai fazendo isso, pessoal, até chegar lá atrás, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta. Quando chegar no último, a gente volta. Talvez embaixo do carro a gente volta. É. Até mais. Até mais. Falou que ia mostrar o tanque de combustível, mas acabamos nem mostrando, né? Dá uma olhada. Isso aqui é um tanque de plástico. Vocês querem a luz, né? Tenho certeza que sim. Bom, a gente pegou o tanque. Tava muito zoado. Bem podre. Marcos comprou um tanque de plástico que já vem com cash tank. Aliás, o Marcos é que tava no banheiro. A gente passou a linha de combustível todinha. Presa com as abraçadeirinhas. Ficou bem legal. Ó, aqui é o tanque de plástico. A bateria vai ali. A gente ainda vai colocar o suporte que tá aqui. Tá solto. A gente vai fixar ele assim. O aterramento aqui na lata. Mostrar aqui pra vocês, ó. Como é que é por baixo. Deixa eu mudar o foco aqui da lâmpada. Assim. Olha que legal. Esse aqui é o cash tank. A mangueira vem pra cá. Tá solta porque hoje é segunda-feira. Feriado só Deus sabe de que. A bomba de combustível vai aqui. Tá fixada já. O filtro de combustível vai aqui. Que a gente ainda não comprou. Quer dizer, comprou. Falta fazer o... Comprar os nipples dele. E fazer o suporte. Aí o filtro vai ficar aqui. Fácil acesso. A bomba de combustível mais ou menos na altura do meio do tanque. Aqui o cash. Pra vocês verem, ó. Essa luzinha aqui já tá toda desmanchada. Aí, agora pegou legal, hein. E a linha de combustível passa lá por baixo do carro. Pelo lugar original. Deixa eu ir daquele lado mostrar pra vocês. A linha de combustível vem acompanhando os canos de freio. O Marcos tá limpando o assoalho aqui, ó. Tá dando um talento aqui debaixo do carro. Vocês podem ver que tá... Ficando novinho. E a linha de combustível, ó. Toda fixada com a abraçadeirinha. Parafusos allen. Aí ela dá a volta. Sobe ali por cima. Aqui ainda a gente aproveitou o ponto de fixação original, que é uma chapinha que entorta. Acompanhando o cano de freio. E ela vai lá pra trás. O dosador vai ser montado lá atrás também. Não vai ser aqui na frente. Então a gente não vai usar duas mangueiras. Uma que vai e uma que volta. Ainda falta adaptar o garfo da embreagem. Que vai ser montado do outro lado. Outra coisa. Antes que fique muito longo esse capítulo. O freio também. A gente terminou. Tá terminando hoje. Montamos os caninhos. Essa chapinha aqui não veio na pinça. Essas aqui eu tinha guardado na oficina. Depois o Marcos vai repor pra mim. Montamos o flexível. Fiz os encanamentos novos. Aqui. Do freio. Fixei com a abraçadeirinha também. Igual a do mangueira de combustível. Aí os caninhos vão lá pra trás. Esse aqui. Desce e vai pra roda de trás. Esse vem pra roda do lado direito. Esses caninhos eu fiz tudo dobrando na mão. Aí vem pra cá. Esse aqui é o cano que leva óleo pras rodas traseiras. Esse é o cano que leva óleo pras rodas dianteiras. Então esse aqui vai pra roda dianteira direita. Esse vem pra roda dianteira esquerda. Isso aqui. Como tá muito perto o cilindro desse T. Eu faço esse tipo dessa mola aqui. Pra evitar vibração do cano quebrar e gerar vazamento. Muitos carros originais tem isso. Esse lado é a mesma coisa. Ó o caninho saindo aqui. Todos montados com essa travinha. Geralmente os mecânicos não montam. Perdem isso aqui. Quando mal colocam em forca gato. Que ainda vai né. E aí eu mandei cortar essa chapa aqui no laser. E aí eu fiz os furos. Fiz as roscas. Então essa chapa ela é parafusada na carroceria do carro. Por esses dois parafusos Allen de inox. Essa haste aqui vai lá no pedal do freio. Pisa lá no freio. Pode ser com a mão mesmo. Marcos. Só pra mostrar pro pessoal como é que funciona. Quem já é mecânico já sabe né. Quem não é nunca viu. Ó. Quando ele aperta o freio essa haste vem pra frente. Tira o pé. A gente não achou um parafuso de aço nesse comprimento. Eu comprei uma barra roscada de aço. Não de ferro. A gente vai montar aqui. Vai fazer alguns testes. Ahn. Aí o cilindro mestre vai ser parafusado lá. Aquela haste que o Marcos apertou o pedal. Ela entra aqui dentro. Tem dois pistões aqui. Esse manda óleo pras rodas de trás. Esse é o que manda óleo pras rodas da frente. E. Apaga aí Marcos. Não necessariamente. Todos os cilindros mestres. São assim. Tem cilindro mestre. Que esse aqui manda óleo pra roda de trás. E o outro manda óleo pra roda da frente. Depende da marca. Do modelo. Do ano. Tá bom. Então. A gente vai montar agora o cilindro mestre. Vai apertar os caninhos. A gente vai sangrar os freios. E vamos encerrar esse capítulo. No próximo capítulo a gente dá continuidade na linha de combustível. E mais outras coisas. Tá bom. Vamos sangrar o freio. Vamos ver se freia. Montamos aqui o cilindro mestre. Já colocamos óleo. Começamos já a sangrar o freio. Apareceu um vazamento aqui. Nessa pinça. A gente corrigiu. Já deu freio. Ficou bem alto. Um caninho de freio da roda traseira direita. Tava amassado. Fiz outro agora. Já desamassei. E como esse carro ainda vai baixar mais a traseira. Essa roda pegava aqui por dentro. Então. E tinha um vazamento nessa roda aqui também. No rolamento de roda. Então a gente aproveitou. Desmontou a ponta de eixo. E torneou a roda. Pra. Torneamos a ponta de eixo. Pra ponta de eixo entrar mais pra dentro. A gente está encurtando a ponta de eixo. Pra ela entrar mais pra dentro do carro. Pra ficar longe o pneu aqui da lataria. E é isso. Tem bastante coisa que a gente está fazendo. Hoje é segunda-feira. Feriado. E infelizmente. Muitas lojas fechadas. A gente não conseguiu encontrar o rolamento dessa roda. Dessa ponta de eixo. Uma. O Marques já tinha. Um rolamento. Uma trava. O retentor eu tinha. Ficou faltando um lado. A gente também identificou um problema. No diferencial. Daquele lado de lá. O lado direito. Tem uma folga. No rolamento. Então eu vou precisar. Amanhã. Terça-feira. Ir atrás de um calço. Alguns calços. Pra ajustar essa folga. Correta. Que é sem folga. Tem uma pequena pré-carga no rolamento. Daquele lado. Esse lado a gente ainda não sabe. Se vai ter essa folga ou não. Acho que não. Porque eu acho que esse problema já existia. Na carcaça do diferencial. Do lado de lá. Antes. Porque tinha um enorme vazamento de óleo. Naquela roda. Óleo do diferencial. E esse lado aqui. Amanhã a gente compra. Rolamento. Trava. E retentor. Monta. E aí a gente vai conferir. Como é que vai estar esse lado. Depois disso. Comprar as lonas novas. Trocar as lonas. Montar as lonas. Tudo certinho. Uma coisa. Um detalhe muito importante. O disco de freio. Original desse carro. Ele era sólido. Agora é ventilado. Igual dos últimos Opalas. Da grande maioria. Então. A gente está com o freio. Ventilado. Uma pinça de Opala. Própria para o disco ventilado. O freio traseiro. O freio traseiro. Será do Opala. E o cilindro mestre. Do Opala. Tudo basicamente. O mesmo conjunto. De um mesmo ano. Então. Todos os cálculos. De diâmetro. De pistão. De cilindro mestre. De pinça. E de cilindro traseiro. Ainda permanecem. Exatamente. O mesmo. Que a Chevrolet. Desenvolveu. Então. Não vai. Não vamos ter problema. De frenagem. De frear mais roda dianteira. Mais roda traseira. Está tudo equilibrado. Como deve. A única coisa que não tem. É. O servo freio. Aquela coisa redonda. Preta. De ferro. Sabe. O hidrováculo. O hidrováculo. Ele nada mais. Nada menos. Ele serve. Somente. Quando o motor está em funcionamento. Para deixar o pedal mais leve. Não altera absolutamente nada. No tempo de frenagem do carro. Não vai frear mais. Não vai frear menos. Com o hidrováculo. Ou sem hidrováculo. A diferença é que sem hidrováculo. O freio. Fica levemente mais duro. O Marcos. Vai ter que fazer um pouquinho mais de força. Não é muito. Apenas um pouco mais de força. Eu ando assim. No meu Maverick. O meu Galaxy 69. Original de fábrica. Era assim. Não é mais. E a vantagem de não usar hidrováculo. Como o motor tem um comando de válvulas com graduação maior. Tem-se menos váculo na admissão. Principalmente em marcha lenta. Nos motores com comando de alta graduação. Assim como esse do Marcos. Esse aqui seria de média duração ou graduação. Mas ele já perde um pouco de váculo. Então motores que tem comando de válvula esportivo. Você vai ter variação de vácuo. Por exemplo. Você está andando freia. Está andando freia. Sempre com rotação baixa. Então o vácuo no coletor de admissão é baixo. Então o vácuo dentro do hidrováculo é baixo. Então o efeito do hidrováculo em cima do seu pé. Em conjunto com o seu pé para frear. Esse efeito é baixo. Então o freio é um pouco duro. Às vezes até pior do que sem hidrováculo. E quando você dá uma reduzida no motor. Que a rotação sobe. Aí o vácuo é maior. Aí você tem um efeito de vácuo maior no freio. Você dá duas, três pisadas. Esse vácuo diminui. E o freio passa a ficar às vezes um pouco mais duro. Então você tem essa variação de vácuo. E de conforto no freio. Sem hidrováculo é sempre igual. Idêntico. O Marcos vai talvez estranhar um pouco no primeiro. No segundo dia. Depois esquece. Apenas conforto. Diminui um pouco o conforto. Mas a frenagem ela é sempre igual. E a sensibilidade em cima do freio. Ela se torna maior. Por conta de você não ter algo no meio. Que hora está mais macio. Hora está mais duro. Ah, eu ando de skate. Não vai sentir silencio, né? Faz bastante força que a gente está aí. Skatista é o cara, hein? O baladeiro e o escaramba. Não senti muito não, com certeza. Eu sou uma verica cheia de bolo. Normal. Normal. Como se estivesse em trováculo. Eu falei. A embreagem é mais pesada do que o freio. A embreagem é dura. A embreagem é dura. Bom. O freio praticamente está pronto. Falta a gente comprar as lonas. Rebitar. Montar. E terminar de sangrar a traseira. A gente já tinha sangrado. Mas tinha um caninho amassado. Não sei o que. Desmontei tudo lá para trás. E o cilindro de roda. Desmontei ele. Limpei. Pus óleo novo. Montei de volta. Não vou sangrar agora. Agora. Porque os patins estão desmontados. Porque a gente vai rebitar as lonas no patim. Então. A hora que montar as lonas novas. Põe as panelas. E a gente sangra o freio. Então o próximo passo agora. Que vocês vão ver no próximo capítulo. É a gente fazendo a usinagem. Lá no torno. Dessa ponta de eixo. Para poder recuar um pouco as rodas. Para dentro da carroceria do carro. Para evitar que a roda traseira. Pegue nesse lado do paralama. Galera. Espero que vocês estejam gostando aí. De tudo isso aqui. A gente está chegando já. Já estamos na reta final. Para esse carro poder dar a primeira volta. Sem ser com uma corda amarrada nele. Né? Faz tempo que ele não anda. Logo logo a gente vai andar. Eu acredito que. A gente está no episódio X. 14, 16, 17. Sei lá. O próximo episódio. É a gente fazendo a usinagem. Da ponta de eixo. E no próximo episódio. A gente. Terminando de sangrar o freio. Montando os patins de freio. Tá bom? E a gente vai mostrando tudo isso para vocês. Eu sou Arthur Lima. Marcos Monteiro. Do canal. Opala SS8. E esse aqui. É um Opala V8. Motor 5.7. Que vai dar muito trabalho por aí. Tchau pessoal. Tchau. Tchau.